Música Motorista Microlete 03 lamenta o decisão governo, Nibiaturhalo mudança, badireção na operação. Motorista Cira, ratonha lamentação ne, tamba direção nacional transporte terrestre, seda o calo diálogo, motorista Cira, antes foto de decisão ou de muda direção operação microlete 03. Agora, a minha 03, né, lá já ida, atu simu carta, dengbe, em vez, a cara muda zalor, muda a minha zalor, né, em vez, a gente, ida, né, a cara calo carta, né, nem aí considera a minha bola, a minha condutora, motorista, né, dengbe, o ita loronde, encontro, lá, também, a minha zalor, né, lheu, né, mat, set, ga, agora, sem considera, a minha, considera a minha, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL